Prática 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 Ganho 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 Remover 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 Vós 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 Oferta 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 Cement 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 Alegria Aguentar 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 Manga 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 Contrastes 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 Prática Prática Ganho Ganho Remover Remover Voz Voz Oferta 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 Aguentar Aguentar Manga 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 Contrastes 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 Tarefa 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 Terrible Terrible Reduzir 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 Verdade 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 Embruso 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 Tentativa 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 Congelar 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 Tradição 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 Difundido 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 ponto 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 tarefa tarefa terrível reduzir reduzir verdade verdade embrulho embrulho tentativa tentativa congelar congelar tradição tradição difundido difundido ponto ponto lançar 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 cancelar 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 cance de repente de repente de repente de repente Toss 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 Movimento 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 Fluxo 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 Just 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 Trigo 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 Concurso 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 Compartilhar 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 Lançar Lançar Cancelar Cancelar De repente De repente Tosse Tosse Movimento 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 Fluxo 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 Justo 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 Trigo Trigo Concurso Palácio 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 Fortuna 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 Voar 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 Ariane 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 Possível 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 Cultura 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 Romance 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 Projeto 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 Acontecer 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 Grosso 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 Palácio Fortuna Fortuna Voar Voar Área Área Possível Possível Cultura Cultura Romance Romance Projeto Projeto Acontecer Acontecer Grosso Grosso Evitar 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 Receber 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 Inteligente Carteira 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 Seu 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 Reparar 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 Gigante 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 Bravo 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 Uniforme 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 Cansado 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 Evitar Evitar Receber 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 Inteligente Inteligente Carteira Carteira Crevar Cervan 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 Su 얘 Cervan 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 Pat Cervan Cervan Bravo Uniforme Uniforme Cansado Cansado Inundar 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 Recioso 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 Dinheiro 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 Todo 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 Rastrear 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 Droga 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 Músculo 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 Futuro 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 Estúpido 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 Estômago 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 Inundar Inundar Recioso Recioso Dinheiro Dinheiro Todo Todo Rastrear Rastrear Droga 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 Músculo 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 Futuro 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 Estúpido 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 Estômago 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 Examinar 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 muito 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 pesca jairo pesca jairo pesca jairo pesca jairo subir 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 entre 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 arrumado 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 borracha 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 Placão 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 Atrás 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 Espaço 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 Examinar Examinar Muito Muito Pessageiro Pessageiro Subir Subir Entre Entre Arrumado Arrumado Borracha Borracha Placão Placão Atrás Atrás Espaço 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 Em Lobro Em Lobro Em Lobro Em Lobro Con Acac Colabbereio Colab bitcoin Em Colabbereio Colabbereio Y Colabbereio Librar Lixo 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 Prazo 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 Acidente 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 Pulmão 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 Universidade 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 Pulmão 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 Negrau Negrau Em dobro Em dobro Efeito Efeito Liberar Liberar Lixo Lixo Prazo Prazo Acidente Acidente Pulmão Pulmão Universidade Universidade Provar Provar Negrau Negrau Capaz 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 Dobra Ceremonia 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 Felhou. Vivo. 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 Águia. 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 Més. 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 Padronizar. 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 Folha. 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 Humor. 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 Capaz. Capaz. Dobra. Dobra. Cerimônia. Cerimônia. Falhou. Falhou. Vivo. Vivo. Águia. Águia. Més. Mês. Mês. Lão. 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 Folha Humor Humor Erro 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 Frase 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 Excelente 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 Romântico 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 Aluno 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 Acreditam 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 Comércio 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 Abaixo 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 Talento 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 Ganhar 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 Erro Erro Frase Frase Excelente 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 Romântico Romântico Aluno 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 Acreditam 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 Comércio 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 Abaixo Abaixo Talento Talento Ganhar Ganhar Importante 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 Solta 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 Inventar 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 Orar 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 Idiota 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 Interes 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 Geração 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 Derramares 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 Troca 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 Importante Importante Solta Solta Inventar Inventar Orar Orar Idiota Idiota Admitem Admitem Interesse Interesse Geração Geração Derramar Derramar Troca 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 Arrepender 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 Forno 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 Physica 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 Capacidade 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 Aceitar 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 Teto 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 Eletricum 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 Partida 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 Massivo 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 Cintura 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 Arrepender Arrepender Forno 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 Física Física Capacidade Capacidade Aceitar 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 Teto 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 Eletricum Eletricum Partido 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 Costa Arco 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 Travesseiro 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 Dicionário 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 Operar 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 Exército 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 Resistente 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 Em linha Rita 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 Simples 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 Defender 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 Costas Costa Costa Arco Arco Travesseiro Travesseiro Dicionário 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 Operar 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 Exército 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 Resistente Simples Exército Dicionário Dicionário Constru или Imenso 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 História 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 Livre Livre História Sangue Orgulho 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 Renda 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 Anjo 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 Permanecer 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 Experimentar 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 Bastante 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 Imenso Imenso História História Aceita Aceita Sangue Sangue Orgulho Orgulho Renda 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 Anjo Anjo Conjunto Permanecer Permanecer Remanecer Permanecer Experimentar 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 Bastante 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 Conjunto Estor Conjunto Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Crisir 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 Honesto 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 Elogio 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 Estrangeiro 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 Não Estrangeiro Estrangeiro Comunidade Horror 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 Causa 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 Grande 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 Conjunto 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 Em voz alta Em voz alta Corrigir Corrigir Honesto Honesto Elogio Elogio Estrangeiro Estrangeiro Comunidade Comunidade Horror 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 Causa 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 Grande 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Medo Medo Medo. Medo. Torre. 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 Fronteira. 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 Apertares. 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 Perdoares. 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 Promessa. 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 Farme 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 Senhor 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 Machucar 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 Muito pequeno Muito pequeno Medo Medo Torre Torre Fronteira Fronteira Apertar Apertar Perdoar Perdoar Promessa Promessa Forma 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 Senhor Senhor Machucar 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 Razão 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 Impressionar Impression 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 Al нар Conquistar 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 Falso 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 Nativo 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 Resolver 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 Sabedoria 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 Desajo 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 Proteger 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 Fornecem 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 Razão Razão Impressionar Impression Conquistar 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 Falso Falso Nativo 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 Resolver 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 Sabedoria 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 Desajo 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 Proteger 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 Fornecem 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 Grosseiro 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 Preambular Batida 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 Convidado 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 Companheiro 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Morciaria 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 Existir 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 Vista 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 Surdo 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 Grosseiro Perambular Perambular Batida Batida Convidado Convidado Companheiro Companheiro Algum lugar Algum lugar Morciaria Morciaria Existir Existir Vista Vista Surdo Surdo Cruz 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 Fábrica 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 Imposto 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 Perfeito 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 Pipa 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 Querida 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 Completo 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 Medio 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 Universo 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 Cruz 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 Fábrica 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 Imposto 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 Perfeito 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 Pipa 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 Lula Cerca Uni Lucão Carnax Corpo Corpo Petit Ou o sábado Corpo 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 Colpo Corpo 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 Médio Universo Universo Retorna 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 Sluitário 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 Colhaita 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 Desaparecer 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 Paciente 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 Perda 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 Trimestre 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 Vela 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 Inferno 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 Aconselhar 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 Retorna Retorna Solitário Solitário Colheita Desaparecer Desaparecer Paciente Paciente Perda Perda Trimestre Trimestre Vela Vela Inferno Inferno Aconselhar Aconselhar Entrar 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 Tartaruga 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 Memória 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 Lembrar 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 Cibonete 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 Ferro 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 Relaxar 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 Torção 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 Balanço 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 Exibição 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 Entrar Entrar Tartaruga 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 Memória 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 Lembrar 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 Cibonete 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 Ferro 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 Relaxar 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 Torção 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 Balanço 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 Exibição Exibição Solto 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 Vizinho 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 Durante 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 Antepassado 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 Comparar 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 Lei 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 Compor Compor Compar 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 Olavo 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 Significar 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 Amgrontar 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 Solto Solto Vizinho Durante Durante Antepassado Antepassado Comparar Comparar Lei Compor Compor Olavo Olavo Significar Significar Amgrontar Amgrontar Real 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 Dividir 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 Ilha 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 Superfície 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 Esfregar 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 Surpresa Internacional 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 Poulo 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 Fêmea 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 Real Real Dividir 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 Ilha Ilha Superfície 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 Esfregar 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 Surpresa Surpresa Internacional 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 Poulo 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 Fêmea Fêmea Assine com a cabeça. Formato 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 Momento 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 Voto 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 Tiro 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 Especial 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 Desastre 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 Ampla 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 Que diz respeito. Que diz respeito. Que diz respeito. Que diz respeito. Aceno com a cabeça. Aceno com a cabeça. Formato. Formato. Momento. Momento. Voto. Voto. Tiro. Tiro. Especial. Desastre. 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 Ampla. Ampla. Vantagem. Vantagem. Que diz respeito. Que diz respeito. Senior. 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 Acertar. 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 Palestra. 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 Palestra Limora 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 Deslizar 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 Desafio 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 Funcionários 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 Calma 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 Exemplo 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 Nação 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 Senior Senior Acertar Acertar Palestra Palestra Demora Deslizar Desafio Desafio Funcionários Funcionários Calma Calma Exemplo Exemplo Nação Nação Altura 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 Ferramenta 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 Descobrir 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 Descreveres Ativo 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 Além 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 Equilibrar 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 Picante 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 Capitão 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 Altura Altura Ferramenta 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 Descobrir 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 Viagem 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 Descreveres 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 Ativo 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 Além 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 Penspeder Equilibrar Ordem Picante, picante. Capitão, capitão. Preparar, 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 preparar. Sussurro, 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 sussurro. Nomear, nomear, nomear. Nomear, diligente, 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 diligente. Herói, herói, herói. Enganar, enganar. Enganar, enganar. Apesar, apesar. Apesar, apesar. Apesar. Azidar. 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 Planeta. 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 Escalar. 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 Preparar. Preparar. Sussurro. 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 Nomear. Nomear. Diligente. 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 Herói. Herói Enganar Enganar Apesar Apesar Azidar Azidar Planeta Planeta Escalar Escalar Célula 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 Graduado 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 Ladra-o 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 Chefe 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 Patrão 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 Taxa 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 Culpa 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 Empresa 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 Consiste 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Célula Célula Graduado Graduado Ladra-o Ladra-o Chefe Patrão Patrão Taxa Taxa Culpa Culpa Empresa Consiste Consiste Quadro Armação Quadro Armação Comunicar 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 Educavo 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 Cuízo Comunicar FACTO AMOSTRA 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 EVENTO 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 C C Convite 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 Tender 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 Comunicar Comunicar Educado Educado Chorar Chorar FACTO FACTO Amostra Amostra Evento Evento Abençoe 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 C C C Convite 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 Tender Tender Excavação Excavação Marinha 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 Acho 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 Paz 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 Garganta 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 Recuperar 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 Resultado 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 Especialmente Crescer 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 Aventura 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 Escavação Escavação Marinha Marinha Acho Acho Paz Paz Garganta Garganta Recuperar Recuperar Resultado Resultado Especialmente Especialmente Crescer Crescer Aventura Aventura Crescer Comun Crescer 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 Gerir. Solo. 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 Introduzir. 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 Casamento. 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 Prisão. 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 Cidadão. 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 Pálivo. 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 Confundir. 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 Respeito. 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 Comum. Comum. Gerir. Gerir. Solo. Solo. Introduzir. Introduzir. Casamento. 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 Pálido Confundir Confundir Respeito Respeito Grau 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 Competir 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 Conveniente 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 Propósito 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 Durido 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 Solgad 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 Oficial 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 Já 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 Oficial Outro 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 Função 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 Grau Grau Competir Conveniente Conveniente Propósito Propósito Durido Durido Soldado Soldado Oficial Oficial Já 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 Outro Outro Função Função Necessário 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 Mistério 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 Combustível 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 Pena 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 Estranho 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 Provável 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 Em 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 Março 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 Tempestade 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 Necessário 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 Mistério 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 Combustível Combustível Pena Pena Estranho Estranho Provável Provável Em Em Março Março Perder Tempestade Tempestade Continuar 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 Alma 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Poder 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 Gesto 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 Transporte 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 A T A T A T A T Curso 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 Pertencer 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 Sincero 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 Continuar Continuar Alma Alma Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Poder Poder Gesto 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 Transporte Transporte Até 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 Curso 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 Pertencer 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 Pesta 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 Produzir 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 Segue 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 Comfortável 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 Bahia 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 Certo 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 Mastigás 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 Golpe 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 Júnior 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 Corrida 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 Vista Vista Produzir Produzir Segue Segue Confortável Confortável Bahia Bahia Certo Certo Mastigar Mastigar Golpe Golpe Júnior Júnior Corrida Corrida Limitar 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 A figura A figura A figura A figura A figura Morto 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 怎么 Formel Compless Salary Detail Amost Maint Mentira ¡Maintira! Mentira! Mentira Divertires 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 Faculdade 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 Informares 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 Autores 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 Claro 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 Limitar 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 A figura A figura A figura Morto Morto Caminho 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 Mentira 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 Divertires Divertires Em quem Caminho Clic Claro. Língua. 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 Tendência. 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 Adicionar. 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 Destruir-se. 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 Concentrado. 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Jornal 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 Reclamar 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 Gosto 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 Envergonhado 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 Língua Língua Tendência Tendência Adicionar Adicionar Destruir-se Destruir-se Concentrado Concentrado A floresta A floresta Jornal 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 Reclamar 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 Gosto Gosto Envergonhado Envergonhado Problema 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 Montente 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 Acido 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 Custo 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 Grampo 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 Reforma Reforma Prefeito 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 Cumprimentar 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 Roubar 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 concertar 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 problema problema montante montante ácido custo grampo reforma reforma perfeito perfeito cumprimentar cumprimentar roubar roubar concertar concertar agulha 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 Expressar 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 Tecnologia 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 Cronograma 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 Selecionar 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 Torn 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 Adiante 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 Aldeia 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 Instante 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 Campo 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 Agulha 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 stroke Exibiz Adiante Cronning A A Cronagem Cronograma, cronograma, selecionar, selecionar, tor, tor, adiante, adiante. Aldeia, aldeia, instante, instante, campo, campo, aviso prévio. Aviso prévio. Aviso prévio. Aviso prévio. Colina. 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 Valor. 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 Presente. 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 Estrutura. 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 Dívida. 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 Medicum. 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 Médico, salve, 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 sólido, 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 sólido. Souto, salve, 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 Previso prévio, colina, colina, valor, valor, presente, presente, estrutura, estrutura, dívida, dívida, médico, médico, salve, solido, solido, superior, superior, riqueza, 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 crio, 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 pista, trancar, 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 tribunal, 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 poluir-se, 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 Poluir Dentro 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 Depender 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 Variar 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 Comprimido 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 Riqueza Riqueza Crio Crio Pista Pista Trancar Trancar Tribunal Tribunal Poluir 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 Dentro Dentro Depender Depender Variar Variar Comprimido 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Lá 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 Chuveiro 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 Aposta 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 Eleger 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 Meio ambiente Rota 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 Mensagem 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 Registro 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 Sécum 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 Século O suficiente O suficiente Lá Lá Cheveiro 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 Aposta Aposta Eleger Eleger Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Rota 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 Mensagem Mensagem Registro 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 Sécum 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 Igual 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 Peso 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 Travário Compra 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 Região 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 Tigela 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 Escriturário 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 Seg 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 Carregado 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 Igual Igual Rabo Rabo Peso Peso Trilho Trilho Compra 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 Região Região Tigela 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 Escriturário 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 Cego Cego Carregado 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 Charme Ferver 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 Índice 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 Farinha 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 Conta 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 Público 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 Preço 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 Cazal 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 Val 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 Vol Carvão Carvão Charme Charme Ferver Ferver Índice Índice Farinha Farinha Conta Conta Público Público Preço Preço Casal Casal Vol Vol Entrada 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 Selvagem 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 Sujeito 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 Natureza 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 Imežine 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 Po 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 Tnir 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 Pacote Pacote Jurar 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 Documento 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 Entrada Entrada Selvagem Selvagem Sujeito Sujeito Natureza Natureza Imagina Imagina Po Po Pnir Pnir Pekoc Pekoc Jurar Jurar Documento Documento Repolho 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 Lama 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 Lidas Lida 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 Leve 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 Militares 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 Fumaça 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 Espalhar 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 Junte-se 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 Exigem 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 Propriedade 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 Repolho 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 Lama 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 Lidar Lidar Leve 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 Militares 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 Fumaça Fumaça Espalhar 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 Junte-se Junte-se Juliana Espalhar Expon volex Propriedade Molhado 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 Marca 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Cura 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 Período 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 Raramente 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 Hábito 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 Satyat 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 Buraco 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 Anunciar 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 Molhado Molhado Marca Marca Em vez Em vez Cura Cura Período Período Raramente Raramente Hábito Hábito Chateado Chateado Buraco 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 Anunciar Anunciar Explicar 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 Empregar 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 Fácon 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 Fundo 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 Aplique 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 Seguro 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 Em outro lugar Em outro lugar em outro lugar em outro lugar revisão 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 andorinha 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 a não ser que a não ser que a não ser que a não ser que a explicar 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 empregar 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 focam foco fundo fundo aplique aplique seguro 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 em outro lugar em outro lugar em outro lugar visão visão andriver andorinha andorinha a não ser que a não ser que a não ser que i i i i i Nível 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Grammatica 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 Nível 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 Nem Nem Maconha 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 Tesouro 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 Aparecer 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 Junção 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 Diretor 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 Personagem 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 Nível 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 Como um ouro Como um ouro Grammatica 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 Nem 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 Maconha 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 Tesouro 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 Aparecer 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 Junção 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 Diretor 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 Personagem 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 Osso 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 Complexo 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 Rápido 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 Curioso 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 Massante 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 Fundição 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 Opinião 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 Alarme 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 Mint 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 Maneira 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 Osso 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 Complexo Complexo Rápido Rápido Curioso Curioso Massante Massante Fundição 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 Opinião 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 Alarme 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 Mente Mente Maneira 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 Reunçar Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Inseto 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 Devo 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 Força 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 Aumentar 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 Geral 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 Coção 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 Juiz Contato Contato Reunçar Reunçar Pedir emprestado Pedir emprestado Inseto Inseto Devo Devo Força Força Aumentar Aumentar Geral Geral Coção Coção Juiz Juiz Temperatura 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 Asa 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 DEPARTAMENTO 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 POR POUCO POR POUCO POR POUCO POR POUCO A PRINCIPAL A PRINCIPAL A PRINCIPAL A PRINCIPAL SERVIR 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 MENOR 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 VÁSICUM 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 Básico Terramo 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 Emprestar 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 Temperatura Temperatura Asa Asa Departamento Departamento Por Pouco Por Pouco A Principal A Principal Servir 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 Menor Menor Vásico Básico Terramo 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 Emprestar Emprestar Nos 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 Gritar 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 Deveria 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 Local Costumeiro 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 Sentido 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 Sobrinha 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 Colar 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 Cerca Circa 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 Ordinar 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 Ordenar Nós Nós Gritar Gritar Deveria Deveria Local 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 Costumeiro Costumeiro Sentido Sentido Sobrinha 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 Colar Colar Cerca Circa ordenar ordenar milhares 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 unha 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 relatório 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 raiz 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 repetir 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 amarbo 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 cliente 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 incentivar 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 um negócio um negócio Um negócio Um negócio Brigo 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 Mulheres Mulheres Unha Unha Relatório Relatório Raiz Raiz Repetido Repetir Amarbo Amarbo Cliente Cliente Incentivar Incentivar Um negócio Um negócio Perigo Perigo Altamente 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 Desenho Desenho Animado Desenho Animado Desenho Desenho Animado Educar 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 Dúvida 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 Bate-papo 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 Contratar 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 Aço 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 Habilidade 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 Viver 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Altamente Altamente Desenho animado Desenho animado Educar Educar Dúvida 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 Bate-papo 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 Habilidade 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 Vão. 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 Nervoso. 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 Perceber. 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 Surcedendo. 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 Suceder Juventude 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 Masculino 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 Difícil 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 Pressa 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Guia 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 Vão Vão Nervoso Nervoso Perceber Perceber Suceder Suceder Juventude Juventude Masculino 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 Duas vezes. Guia. Guia. Trabalho. 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 Calor. 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 Veneer. 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 Reunir. Prejuízo. 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 Ataque. 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 Febre. 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 Cérebro. 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 Silêncio. 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 Classificação Quadra 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 Trabalho Trabalho Calor Calor Reunir Reunir Prejuízo Prejuízo Ataque Ataque Febre Febre Cérebro Cérebro Silêncio Silêncio Classificação Classificação Quadra Quadra Cebola 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 Clima 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 Imagem 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 Fio 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 Vários 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 Alvo 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 Clipado 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 Humano 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 Moeda Moed Moed Lavandria 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 Cebola Cebola Clima Clima Imagem Imagem Fio Fio Vários Vários Alvo Alvo Culpado Culpado Humano Moeda 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 Lavandria Lavandria Ármete Ármete Fogo Ármete Fogo Ármete Fogo Ármete Fogo TAL LEVANTAR 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 INDEPENDENTE 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 CASAR 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 DIFERENTE 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 ILETRÓNICOS 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 POUCO 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 SUPERAR 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 TAL LEVANTAR LEVANTAR INDEPENDENTE INDEPENDENTE CASAR CASAR DIFERENTE DIFERENTE MULTIPLICAR MULTIPLICAR ELETRÓNICOS ELETRÓNICOS POUCO POUCO SUPERAR 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 SOMBRA 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 PREFERIR 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 Acordado. 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 Lacuna. 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 Cadaia. 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 De acordo com. De acordo com. De acordo com. De acordo com. Realizar. 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 Útil. 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 Péu. 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 Desenvolve. 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 Sombra Preferir Acordado Lacuna Cadeia Cadeia De acordo com De acordo com Realizar Realizar Util Util Pelo Pelo Desenvolve Desenvolve Contra 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 Preguiçoso 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 Tubarão 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 Violento 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 Proveja 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 Elementar 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Respiração Adulto 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 Dor Contra 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 Preguiçoso Preguiçoso Tubarão 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 Violento 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 Proveja Proveja Elementar 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 Desde há Desde há Desde há Respiração Respiração Adulto 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 Dor 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 Insistir 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 Sair 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 Piloto 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 Montanha 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 Adolescente 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 União 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 Ângulo 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 Prata 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 Castelo 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 Tímido 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 Insistir Insistir Sair Sair Piloto Piloto Montanha 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 Adolescente Adolescente União 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 Ângulo 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 Prata Prata Castelo 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 Tímido 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 Experiência 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 Falta 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 Função 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 Parece 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 Ponte 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 Admirar 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 Relação 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 Passar Evitar 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 Personalizadas 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 Falta, falta, função, função, parece, parece, ponte, ponte. Admirar, admirar, relação, relação, passar, passar, editar, editar, editar. Admirar, personalizadas, personalizadas. Concha, 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 concha. Prazer, 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 prazer. Enterrar, 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 enterrar. Academia. 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 Pressione. 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 Sempre que. Sempre que. Sempre que. Sempre que. Pilosos. 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 Sociedad 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 Araia 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 Exame 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 Concha Concha Prazer Enterrar 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 Academia Academia Pressione Pressione Sempre que Sempre que Piedosos Piedosos Sociedad 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 Areia 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 Exame 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 Porto 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 Consultor Consultorio 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 Desapontado 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 Previsão 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 Latido 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 Mordida 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 Sei 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 Pote 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 Suave 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 Porto Porto Louco Louco Consultório Consultório Desapontado Desapontado Previsão Previsão Latido Latido Mordida 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 Sem 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 Pote Pot Suave Suave Pista 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 Filme 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 Proprio 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 Próprio Espero 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 Névoa 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 Diabo 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Sete 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Carpintar 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 Pista Pista Filme 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 Próprio Próprio Espero 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 Névoa 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 Diabo Diabo Confiar 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 em Confiar em Confiar em Sete Sete em vez de em vez de carpinteiro carpinteiro lógico 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 além disso além disso além disso além disso conter 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 escorregar 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 amplo 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 coragem 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 possivelmente 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 elemento 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 ansioso 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 extensão 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 lógico lógico além disso além disso além disso além disso conter conter escorregar escorregar amplo 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 coragem 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 possivelmente possivelmente elemento elemento elemente ansioso 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 extensão 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 brilho 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 Derrota 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 Sessão 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 Auxiliado 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 Borboleta 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 Comprimento 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 Doença 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 O O O O Relativo 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 Brilho Brilho Derrota Derrota Sessão Sessão Auxiliar Auxiliar Borboleta Borboleta Comprimento Comprimento Doença 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 Nenhum Nenhum O O Relativo 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 Amizade 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 CONTUDO Afeiçoado Escravo 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 Vitória 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 Tózinho 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 Animado 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 Diário 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 Tarifa 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 Obedecer 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 Amizade Amizade Com tudo Com tudo Afeiçoado Afeiçoado Escravo Escravo Vitória 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 Tózinho 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 Animado 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 Diário 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 Tarifa 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 Obedecer Obedecer Ainda 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 Ervilha 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 Loran 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 Caridad 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 Morango 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 Secretário 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 Segredo 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 Tempo 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 Linha Trovão 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 Ainda Ainda Ervilha Ervilha Honra Honra Caridade Caridade Morango Secretário 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 Segredo Templo 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 Linha 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 Trovão 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 Comparecer 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 Peça 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 Unidade 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 Providenciar 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 Ninho 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 Plano 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 Exato 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 Frente 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 De várias De várias De várias De várias Plutar 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 Comparecer 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 Peça 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 Unidade. Unidade. Providenciar. Providenciar. Ninho. Ninho. Plano. Plano. Exato. Exato. Frente. Frente. De várias. De várias. Coltar. Ocultar. Vaso. 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 Queimar. 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 Orgulhoso. 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 Luta. 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 Palco. 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 Multidão. 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 Envolver. 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 Objetivo. 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 Solteiro. 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 Intentar. 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 Vazo. Vazo. Queimar. Queimar. Orgulhoso. Orgulhoso. Luta. Luta. Palco. Palco. Multidão. Multidão. Envolver. Envolver. Objetivo. Objetivo. Solteiro. Solteiro. Intentar. Intentar. Permitir. 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 Líquido. 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 Conduzir. 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 Tampa. 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 Capítulo. 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 Empréstimo. 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 Nota 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 Corredor 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 Minguei 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 Cru 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 Permitir Permitir Líquido Líquido Conduzir Conduzir Tampa Tampa Capítulo Capítulo Empréstimo 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 Nota Nota Corredor 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 Discutir Rocha Diário 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 Exercício 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 Conversação 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 Justa 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 Esforço 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 Vergonha Adormecido 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 Discutir 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 Rocha 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 Diário 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 Justa. Esforço. Esforço. Vergonha. Vergonha. Adormecido. Adormecido. Refeição. Refeição. Favor. 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 Bombear. 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 De fato. De fato. De fato. De fato. Berbeiro Despertar Gás 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 Liberdade 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 Dificilmente 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 Inveja Semiante 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 Favor Favor Bombear Bombear De fato De fato Berbeiro Berbeiro Despertar Gas 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 Liberdade Liberdade Dificilmente 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 Inveja Inveja Semiante 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 Complicado 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 Soma 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 Dobrar 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 Truque 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 Hospedeiro 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 Milhão 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 Joalheria 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 Guerra Exportar 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 Princípio 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 Complicado Complicado Soma Soma Dobrar Dobrar Truque Truque Hospedeiro Hospedeiro Milhão Milhão Joalharia Joalharia Guerra Guerra Exportar Exportar Princípio Princípio Poema 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 Lidar Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Situação 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 Salário 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 Depressivo 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 Sotaque 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 Mobília 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 Fresco 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 Ordem 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 Revista Provista 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 Poema Poema Lidar com Lidar com Situação Salário Salário Depressivo Depressivo Sotaque Sotaque Mobília Mobília Fresco Fresco Ordem Ordem Revista Revista Considerar 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 Greve 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 Pia 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 Resposta 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 importar dúzia 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 meraviglia 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 salto 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 pousada 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 através 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 considerar 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 greve greve pia 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 resposta resposta importar 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 dúzia 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 maravilha 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 salto 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 pousada 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 através 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 atravess enquanto 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 campanha 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 Antigo 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 Oceano 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 Inferior 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 Importam 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 Tratar 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 Acima 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 Alvorcer 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 Algodão 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 Enquanto Enquanto Campanha Campanha Antigo Antigo Oceano Inferior Inferior Importam Importam Tratar Acima Alvorcer 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 Algodão Algodão Ocorrer 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 Excitar 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 Escopo 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 Prêmio 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 Redação 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Divi cá Divi cá Divi cá Divi cá Guarda 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 Perdão 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 Fechar 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 Ocorrer Ocorrer Excitar 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 Escopo 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 Prêmio Prêmio Redação 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 Assim sendo Assim sendo Redação 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 Guarda, perdão, perdão, fechar, fechar, menção, menção, menção. Menção, menção, cotovelo, 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 breve, breve. Desperdício. 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 Eurnav. 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 Batalha. 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 Diminuir. 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 Média. 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 Advertir. 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 Conectar. Conectar. Comunitar. 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 Menção. Menção. Cotovelo. Cotovelo. breve breve desperdício desperdício aeronave aeronave batalha batalha diminuir diminuir média média advertir advertir conectar conectar sofrer 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 deserto 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 chão 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 sério 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 transmissão 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 coisa 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 armá 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 decidir decidir ocioso 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 sobrinho 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 sofra sofra deserto 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 chão chão Série Série Transmissão Transmissão Coisa Coisa Arma Arma Decidir Decidir Ocioso Ocioso Sobrinho 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 Sobrinho